A União Soviética tem levado o maior construção militar do mundo. A Operação Éclair destinada a chasser a monarquia e a meter em place um regime pro-soviético. O regime pro-soviético foi colocado por um governo ainda mais amizável para Moscou. Durante a Guerra Fria, milhares de agentes adormecidos estavam prontos para entrar em ação, caso o Exército Vermelho tivesse ocupado a Europa Ocidental. Tratava-se de um projeto secreto liderado pela NATO. A rede Stay Behind é conhecida desde 1990 pelo nome do seu ramo italiano, Gladio. A operação é uma organização que foi confidencial, organizada por uma organização. A operação é uma organização que foi utilizada por serviços de informação, serviços de secreto. Nós nos dissemos que, entre os agentes, talvez um ou outro tenha uma motivação, como eles tenham vontade de passar à ação. Neste documentário, e pela primeira vez, iremos conhecer os agentes que ficaram atrás das linhas inimigas durante a Guerra Fria e iremos revelar segredos que permaneceram escondidos na sombra do Stay Behind. A Em meados dos anos 80, o Luxemburgo foi devastado por uma série de mais de 20 ataques terroristas. Não houve mortos, mas os ataques espalharam o pânico entre os habitantes deste pequeno estado no seio da Europa. Passaram mais de 30 anos e foi o julgamento desses ataques no Luxemburgo que reabriu agora uma investigação sobre o Stay Behind. Segundo uma testemunha, o alemão Andrés Kramer, os responsáveis pelas explosões no Luxemburgo, pertenciam à rede secreta da NATO, conhecida pelo nome de Gladio. Kramer a dit des coisas terribles. Ele disse que os Alemãos eram presentes no Luxemburgo, no BND. Ele disse que seu pai era um Gladio. Ele disse que os explosivos foram foram vozes por eles mesmos na carreira. O julgamento no Luxemburgo está a ter as suas consequências noutros países europeus. Em Berlim, um membro do Bundestag pediu ao governo informação sobre as atividades do Stay Behind na Alemanha Ocidental. Então, eu já fiz em 1991 a primeira carta aqui no Bundestag do Gladio. E que já estava em Gladio, na época, já era o verdadeiro, que o Festival do Oktoberfest, a bomba de Gladio, foi feita por Gladio, mas também também em Bologna e em vários outros países da EU, onde já existiam paramilitarisos estruturas. Treze pessoas foram mortas no massacre de Oktoberfest em 1980, incluindo o bombista, o neonazi Gundolf Köhler. Ainda hoje, há aspectos deste ataque que não foram esclarecidos. Também a Bélgica, durante os anos 80, teve a sua própria vaga de horror, causada por uma série de roubos extremamente violentos que causaram 28 mortos entre 1983 e 1985. Passaram 30 anos desde o último assalto, no supermercado Deleuze, em Arlost, mas os responsáveis nunca foram encontrados. E antes que os crimes se prescrevam, os juízes estão a pressionar para que sejam revelados os nomes dos agentes Stay Behind da Bélgica. A constelação Stay Behind é algo que interessa com o tenso da natureza, da maneira como certos fatos foram cometidos, que são fatos, quando vemos que certos ataques são cometidos com técnicas quase-militárias. A hipótese Stay Behind, nós gostaríamos, obviamente, poderá cruzar um pouco mais, e conhecer o nome de Stay Behind belga. A rede Stay Behind foi formada para combater uma invasão soviética na Europa. Desde que foi descoberta em 1990, a organização tem estado envolvida em sombras e preocupações. Apesar de a Guerra Fria ter terminado, a NATO não fala sobre isso. Os arquivos são mantidos selados e os seus agentes permanecem anónimos. Até agora. Albert Heiss era o responsável por uma das duas redes da Stay Behind na Bélgica, o país onde tudo começou. E pela primeira vez, ele aceitou falar sobre isso. O 10 novembro 1942, os membros muito jovens de uma troupe escuta com os homóis foram feridos por os Amens porque eles estavam envolvidos e implíquos em um rede de informações embrionnais. Eles não tinham muito formato. Eles eram, obviamente, muito enthousiastes, mas sem colagem, sem equipamento. E, de esta forma, eles foram muito bem identificados, que eles foram fechados e condamnidos à morte. C'était realmente o argumento principal para tentar, depois das hostilidades, criar uma organização Stay Behind, que é, o ensinamento da linha, para evitar esse tipo de tragédia. Durante a invasão das Ardenas, na Segunda Guerra Mundial, os belgas criaram dificuldades às tropas nazis, abrandando as suas manobras ou atraindo-os para emboscadas através de atos de sabotagem tão simples como virar, ao contrário, as placas de informação rodoviária. Após a queda de Itlen, Churchill propôs ao governo belga a criação e formação de uma nova rede de resistência. Ele estava convencido que o novo conflito estava prestes a começar. em particular, do côté do governo britânico, ele havia, imediatamente, após a fim das hostilidades, ele havia essa apreensão, se eu posso dizer, que, sob o governo, a União Soviética havia seu próprio programa de expansão, Os anos que se seguiram imediatamente à guerra pareciam confirmar a profecia de Churchill, pois, uns atrás dos outros, os países da Europa de leste acabaram sob o controle da União Soviética. Mas a cortina de ferro podia rapidamente ter-se lastrado para o Ocidente. E, com medo de um ataque soviético, os países da NATO começaram a preparar a sua resistência. As preocupações de Churchill levaram os serviços secretos britânicos a agirem de forma implacável. A 30 de junho de 1947, o governo francês desvendou uma conspiração para encetar um golpe de Estado. O Plan Bleu, em que antigos militares, monarcas e colaboracionistas de Vichy estavam a participar. Na verdade, o Plan Bleu era o Stay Behind em Estado Embrionário, uma estratégia desencadeada pelos britânicos sem conhecimento das autoridades francesas. Os serviços de ensinamento descobrem que, quando estamos fazendo algo em seus dedos, eles têm uma possibilidade ou uma capacidade de mediatizar-se em seu país e, portanto, de enviar à polícia a resolver o problema. A denunciação desse famoso Plan Bleu de 1947 vai dar lugar a um acordo entre os britânicos e os franceses para montar um Stay Behind em França. Um ano depois, centenas de antigos partidários foram recrutados pelos serviços secretos franceses e treinados para uma guerra secreta. Nunca se descobriram quaisquer documentos sobre este projeto. O Stay Behind nunca existiu oficialmente em França. O Stay Behind em França é o equivalente de o que os alíos anglo-saxons haviam prevu no cadre de l'Alliança Atlântica mas de uma forma mais correspondente aos serviços secretos na hipótese onde as armazes soviéticas conseguiram a venha invadir os países da Europa ocidental. E, portanto, ele precisava envisar organizar uma resistência como como a gente conhecida da minha geração após a ocupação da França, da Belgia, dos Pays-Bas par armazes e, portanto, a propaganda e, portanto, a propaganda a sabotagem e, portanto, o combate O conceito não foi uma ideia original da Guerra Fria e tem um pai menos nobre do que Winston Churchill. durante os meses e, portanto, a guerra Heinrich Himmler, o ministro do interior de Hitler, começou a recortar civis para agirem atrás das linhas inimigas. Seguindo o mesmo princípio durante a retirada da Rússia, o general nazi Heinrich Gallen deixou para trás uma rede de agentes. Há um velho ditado que diz o inimigo do meu inimigo meu amigo é. Depois da guerra, os americanos viraram-se para Gallen para estabelecer os serviços secretos alemães e o stay behind. Gallen montou a sua própria organização sem qualquer hesitação em recrutar criminosos de guerra para lutar contra o comunismo. Man kann se belastet. Come on, comrade. You may not like what you're about to see, but it could happen to you. Se no início dos anos 50 se assistia aos anos do macartismo na América, o pesadelo vermelho na Europa era o de um ataque do exército soviético. Esse medo não diminuiu quando Khrushchev sucedeu a Stalin no Kremlin. O projeto stay behind tornava-se uma prioridade estratégica. O projeto estendeu-se rapidamente ao longo da Europa Ocidental sob a influência da NATO. 50 agentes foram recrutados na Noruega, 150 na Alemanha e 600 na Itália. Até a Espanha de Franco decidiu participar neste programa. Enquanto isso, na Áustria neutra, os americanos construíram uma rede e providenciaram armas sem informar o governo. as redes stay behind eram independentes, mas estavam ligadas entre si. Todas eram treinadas pelos serviços secretos britânicos e estavam em contato entre si através do rádio, enquanto que os seus comandantes nacionais se encontravam periodicamente num comitê secreto da NATO para trocarem ideias e experiências. NATO dentro do comitê da NATO, a França de de Gaulle, após o trauma da invasão alemã, rejeitava a ideia subjacente ao stay behind, pois recusava aceitar a perspetiva de uma nova invasão. Devemos agir antes disso. E a nossa acção foi o nosso durante todas as anos, é a dissuasão por armas nucleares. O medo do conflito militar entre as duas superpotências era tal que a partir dos anos 50 foi criada uma rede anti-invasão na Suíça neutra que permaneceria operacional até 1990, com o nome de Código P-26. A propósito de pessoas da P-26, que aparentavam a esta organização ou que a dirigiam, eu gostaria de dizer que eles me dão a impressão de ser pessoas que virem fazer algo positivo para o seu país. Não eram fascistas, eram meio meio da rua, meio da rua, senhor e madame, todo mundo. Como todos os grupos stay behind, também o P-26 era ultra secreto. Era tão secreto que até o ministro da Defesa pouco ou nada sabia sobre isso. O único controle político estava entregue a um pequeno número de parlamentaristas. Até ser desmantelado, Jacques Simon Egli foi um dos seus membros. J'ai été appelé un jour par le chef de l'état-major général qui m'a dit, monsieur le conseiller national, puisque j'étais député, est-ce que je peux vous demander quelque chose, je vais vous faire une offre. Si vous refusez, on n'en parle plus, je vous demande simplement de ne pas en parler. Je lui dis d'accord. Un jour, on est venu me prendre en hélicoptère à Berne et puis de Berne, on m'a emmené en hélicoptère à Kstade. Et puis à Kstade, je suis monté dans une jipe et je suis arrivé devant une caverne dont les portes se sont ouvertes. C'était du James Bond. O treino para o P-26 decorria num bunker da Segunda Guerra Mundial, escondido entre as luxuosas vilas turísticas de Kstade. Jedes Mitglied kannte den Ort, wo wir uns jetzt befinden, dieser Schweizerhof. Dort bekam er eine einzelne Zelle, wo er auch schlief und eis und aß. Er bekam seine Aufgaben und musste oftmals, wenn er auf den Gang hinaustrat, eine Terroristenkappe überziehen, damit, wenn er jemanden trifft, die sich in jedem Fall nicht wiedererkennen können. Quand je suis arrivé, on m'a, d'entrée de cause, mis dans une chambre, très bien équipée d'ailleurs, et où on m'a demandé de regarder la télévision. La télévision, je l'ai allumée et il y avait effectivement le chef de l'armée de l'époque qui nous donnait un message et qui nous disait que c'était une structure qui avait été acceptée, décidée par le Conseil fédéral et dont les objectifs étaient de réussir, si la Suisse était sous l'emprise d'un ennemi, de résister. L'instructeur était un habit civil tout à fait normal et il m'a donné son nom de code, c'est ce nom par lequel je l'ai appelé par la suite, et c'est là qu'on m'a donné mon nom, Guy. Alors bon, ils apprenaient à coder et décoder des messages, à faire des transmissions, ils apprenaient justement comment détecter si on est suivi, comment lâcher des poursuivants dans une ville ou ailleurs. Il y avait aussi quelques autres exercices un peu plus militaires. O premièrement C'est un Lighthouse S'il est dans 80 poly stratégies, petits groupages de 5-10 moments. Les groupages waren organisé ao seu aluno, na região que eles possam usar e que eles possam usar para a sua trabalho e também para a sabotação. Devido à neutralidade suíça, o P-26 não fazia parte da rede de Stay Behind, mas estava estruturado exatamente da mesma forma que os outros. Aliás, o treino dos instrutores estava entregue aos serviços secretos britânicos e, depois da sua descoberta, foi levada a cabo uma investigação especial para analisar o P-26 e descobrir eventuais violações da lei suíça. Eu admoço, agora, após, mesmo que eu continuo a dizer que a ideia era legítima, que a ideia era boa, e que não havia de risco, contrairemos a tudo o que as pessoas, especialmente à esquerda, como Gauchon disse, eu reconheço que as precauções de procedura e de controle não eram suficientes. Mas, na altura das experiências nucleares durante a corrida ao espaço, o respeito pelas garantias democráticas era visto como um luxo de que facilmente se abdicava. E o projeto Stay Behind só fazia sentido se fosse absolutamente ultra-secreto, incluído dentro da própria organização. In uma rede, cada um gladiador conhecia uma ou duas pessoas, as quais, na sua volta, conheciam uma ou duas pessoas. Então, não é dito que em uma rede de cinco homens o quinto homem conhecesse o capo da rede. No período em que eu comandava a glória, eu credo de ter conhecido praticamente todos. Gente que credeva em aquilo que fazia, credeva em aquilo que lhe era stato detto, e, ou seja, que dovevam operar pela defesa do país, que não dovevam aspettar-se niente. A única coisa que dovevam aspettar-se era que qualunque coisa fosse sucesso e o seu nome não seriam usados. A rede italiana Gladio é a única até agora que tem os nomes dos seus agentes publicados. Entre eles estão professores, engenheiros, caçadores e linhadores. Homens de classe média totalmente anticomunistas e, acima de tudo, longe de qualquer suspeição. quem me contou era um ex-comandante partidiano. E disse, guarda, eu sou que existe, anzi, eu, em qualquer maneira, eu contribuí, eu faço parte fin dall'inizio, uma organização do Estado, das forças armadas, que se preocupa de preparar das pessoas especializando-se na atividade clandestina em um território ocupado. essa coisa te convence? E eu disse, sim, em linha generale, sim. A coisa singolare é que, a minha portinaia me avisou que os carabinieri eram venidos a procurar-me, no sentido, que eles me perguntavam sobre mim, como eu comportava-me. E, depois, nos anos próximos, eu percebi que, evidentemente, era uma procedura standard, que os carabinieri forse não eram carabinieri, forse eram agentes de serviços segredos. A comunicação que me era stata dada era aquela de apresentar-me a um bar específico da stazione di Roma. Prendemo qualcosa da bere, e, poi, aviamo a uscita da stazione, lì, um pulmino bianco che atendeva, salimo sul pulmino, era a vetri schermati e procedemo fino ao aeroporto del Champino. A bordo de um avião com vidros fumados, os agentes da Gládio eram transferidos para uma base secreta na Sardanha para serem treinados. Eu avuto o adestramento normal à defesa com as armas leggeras. Eram armes italianas, armes americane, eram apressos da base. Nós não abbiamo mai portato armes all'externo. Não era um treino para lutarem, mas para se tornarem espiões. Os recrutas do Stay Behind aprendiam a seguir alguém ou a sabotar algo, a enviar mensagens codificadas através do rádio ou a defenderem-se em combate individual. do rádio de rádio Morirete no mais atroce dos modos. Isso é chocante. Mas alguém diz que custa algo que custa, eu devo fazer isso aqui. Para armá-la, só para armá-la. O futuro chefe do réseau foi ensinado e ensinado na criação, na explicação, na direção do réseau de lançamento clássico durante as operações de guerra. O principal objetivo era o de recolher eventuales piloto caduto em território ocupado. Porque nos explicaram que, enquanto uma divisão é corajada, faz três meses, para um piloto de caixa precisam de cinco anos. A atividade mais importante dos agentes era fazer entrar e sair homens do território ocupado. Então, nós estamos forçando com exercícios internacionais, porque nós devemos permitir a um réseau de um país de agir em coesão com o réseau de um outro país. A atividade Nós fazíamos exercícios com os serviços de alimento, com os franceses, os anglios, os americanos, com muitos serviços de alimento, por exemplo, de infiltração por voo aérenais. Isso significa que os alimento vinha com um avião e para o objeto, ou se vinha com um helicóptero, derrubar uma pessoa em nosso território. Os agentes sabiam que, de tal dia, a tal hora, a este lugar, haverá um avião que vai passar e que vai paraxitar um objeto. Então, eles estavam em casa, eles tinham uma pequena lâmpada de poche, e isso era muito, muito preciso. A pessoa que devia entrar ou sair do país era recolhida por um agente e levada até a uma casa segura, antes de ser entregue a outro agente, numa espécie de cadeia humana. O stay-behind tinha raízes tão profundas no território que, através deste sistema, conseguiu mover dois agentes secretos do Círculo Ártico para a Sardanha, durante o exercício internacional. A União Soviética também tinha a sua rede secreta, a ser usada no caso de um ataque sobre a Europa. Os homens e mulheres da Spetsnaz, que viviam infiltrados nos países ocidentais, eram treinados para prepararem as condições para a invasão. A l'affaire de Spetsnaz, c'est diferente do stay-behind, mas é também, na logica dos trabalhos de Estado-Major, os soviéticos não tinham renunciado à a ideia de uma invasão, eles se preparavam, era o trabalho dos militares de se preparar para isso. O que é a uma invasão? Caso houvesse uma invasão, os soviéticos teriam invadido primeiro a Alemanha Ocidental. Nós conhecemos as planos de soviéticos que se prepararam, o que é o significado, para Schleswig-Holstein, e, de repente, pela parte de Tiefébena, para o Rhein, e, de repente, pela parte de Fulda-Gap, para o Frankfurt, e pela parte de Österreich, para o Sul-Deutschland. Os agentes stay-behind sabiam que a primeira coisa que tinham de fazer, caso houvesse uma invasão, era ligar os seus rádios. Nós teríamos ativados, nós teríamos ativados, nos agentes, ou seja, nós teríamos contáctados. E nós teríamos disse, atenção, a partir de agora, nós não jogamos mais, isso vai ser sério. A União Soviética vai nos envahir, nós vamos corresponde, vamos comunicar com vocês por post-radio, e, depois, nós teríamos reunir uma base em zona livre. O momento da ativação é um momento tremendamente temido, que todos, segundo me, nós tivemos na cabeça. Os agentes sabiam que havia um caixa de arma, mas eles não sabiam onde. E, depois, em caso de ocupação, e se precisava, nós teríamos informar os agentes. E, você encontraria as armas, lá, a este lugar, ali, você encontraria as armas, ali, você encontraria as armas. O fato de ter a polícia de armas também faz parte da função do stay-behind, e, lá, também, são reminiscências do que nós conhecemos depois da Caixa de 1940, onde um determinado número de policiais da terra e da marina e da terra foram camuflados de armas, foram camuflados de materiais em lugares para que os alemães não pudessem se encontrar. Então, isso faz parte de todo esse jogo de guerra que é ligado à ideia de stay behind. Aqui estamos no bunker, onde foram encontrados os dois menores em 1972, aqueles que foram chamados de Asco. Eles contavam várias coisas, eles contavam explosivos, normalmente os mitra-stang, das pistola-star espagnole, detonadores a tempo, tipo de atletas do guerrilheiro. Estas são as fotos originais dos depósitos de armas enterrados pela Gládio, nos boscos do norte da Itália e até mesmo em igrejas e cemitérios. Continham bombas e foguetes de alarme, barras de ouro e medicamentos, material útil para uma célula da resistência. Mas se a invasão tivesse acontecido realmente, o stay behind teria sido eliminado em apenas algumas horas. Pelo menos na Alemanha, onde a Stassi tinha conseguido interceptar os agentes. Aqui está se mostrando, que aqui um contato, desde a BND-Zentralia em Pullach em Bayern, até a Itália, até a Sardinia. A Tália, o Tália, o Tália. A Tália e o Tália, o Tália, o Tália e cemitério, o Tália, o Tália e o Tália. O que é a que a Stasi-Aktem é uma resposta sobre o que muitos agentes, como muitos agentes, como muitos agentes, como muitos agentes, em termos da República, em 80 anos ou antes, em termos, em termos. O que é isso? Nos seus relatórios sobre as atividades do stay-behind, a Stácia falava da necessidade de eliminar os agentes no caso de um conflito e falava em pelo menos um caso em que as redes estavam envolvidas no transporte de pessoas de oeste para o leste. Os espiões também tinham conseguido obter com precisão as posições de todas as células stay-behind da Alemanha Ocidental. A partir dos mapas da Stácia, também podemos ver que uma das redes existia em Lüneburg, onde em 1981 foi encontrado um depósito de armas pertencente à União Nazi Heinz Lembke. Lembke era um dos suspeitos de ter fornecido os explosivos usados no massacre do Oktoberfest. Mas ele nunca conseguiu esclarecer a sua posição. Pouco depois da sua detenção, ele cometeu o suicídio na cela onde estava detido. Eu tenho certeza, que Heinz Lembke não era um agente da Stay-behind-Organisation da Alemanha Ocidental. Mas nem o fim da Guerra Fria, que tornou a existência do Stay-behind inútil, permitiu esclarecer se houve ou não ligações entre a rede e os neonazis alemães. A queda do muro de Berlim não resultou na revelação de todos os documentos. Pelo contrário, o próprio Stay-behind deveria ter permanecido em segredo se o governo italiano não tivesse revelado a sua existência em 1990. Em Itália, o país onde o Stay-behind foi inicialmente exposto, os agentes não foram agradecidos pelo seu patriotismo. Em vez disso, acabaram por ser acusados por suspeita do seu envolvimento em massacres que, durante os chamados anos de chumbo, encharcaram o país de sangue e causaram mais de 100 mortos. Precisava iluminar a gládio, porque a ombra da gládio coprisse eventualmente outras estruturas, espontâneas ou deviate, que pudessem ter operado naquela época. Em 1990, a revelação do governo italiano criou um efeito dominó. Enquanto se descobria que cada país da Europa Ocidental tinha a sua própria rede Stay-behind, deu-se início a uma intriga política internacional. Praticamente todos os países fizeram algumas remonstrances à Itália, imputando-se de haver liberado um segredo nato. Parlo sobretudo dos americanos, dos ingleses, dos franceses, que têm refletido naquele momento de falar com nós. Suspeitas sobre esta milícia ilegal fizeram soar o alarme em toda a Europa, especialmente na Bélgica, onde os magistrados começaram a suspeitar do Stay-behind em relação a uma série de roubos à mão armada, em meados dos anos 80, em que 28 pessoas foram mortas na região de Brabant. Estes crimes foram executados com métodos militares, mas demonstravam anomalias notáveis. Os criminosos pareciam mais interessados em espalhar o terror do que em roubar dinheiro. De duas coisas l'une, ou se são de bandidos psicopatas très habiles, ou bien se são des terroristas. Pois que, ao-delá dos voos e dos butins que eles obtus, eles tiveram como consequência, ou ele teve por effet, de criar no país uma muito, muito viva tensão. Quando nós aprendemos, em 1990, a existência de esses redes de resistência clandestina, eu, como cidadão, não me engano, eu considero isso como de uma legítima defesa, mas nós nos dissemos que, entre os agentes de um serviço de ensino souterrain, de stay behind, talvez, l'un ou l'autre, houve uma motivação telle que eles tenham para demonstrar mais rapidamente a necessidade de renforcer o nosso sistema. O Senado belga criou uma comissão de inquérito para investigar se o stay behind estava envolvido em ações terroristas. Eu me lembro de três reprises, um dos comissários da comissão me pediu de dar o nome. A primeira vez, eu tive que responder a segunda vez, eu ainda respondi gentilmente e a terceira vez, eu disse e ele compreendeu. Os roubos de Brabant ocorreram nos mesmos anos em que as atividades do bombalier, o bombista, avalaram o Luxemburgo com uma série de explosões. Também aqui, os agentes do stay behind acabaram em tribunal. O stay behind não tinha nenhum relacionamento com essa história de bomba e leão durante os anos 80. Nenhum relacionamento. Nós tínhamos em Luxemburgo para uma outra dimensão de 10 pessoas, 10 agentes. Os nossos agentes não tinham de missão de combate. Eles não tinham de treinamento a atirar com armas de fogo. Eles não tinham de treinamento a fazer de explosões. De ativar os agentes já em tempo de pé por outras razões que por razões puramente estratégicas. Não, não, jamais, jamais, jamais. desde 1990 até hoje não surgiu qualquer prova concreta em Itália ou noutro sítio que liga o stay behind aos crimes ou ações terroristas. Mas o stay behind não era a única estrutura que operava nas sombras para lutar contra o comunismo na Europa. Não se esqueçam de ver que as estruturas stay behind se inscrivem paralelamente a toda uma série de operações montadas por serviços de ensinamento durante a Guerra O stay behind foi concebido após a Guerra como reação ao risco de invasão do Bloco de Leste. Mas de 68 para a frente tornou-se perfeitamente claro que a ameaça vermelha já não vinha de um ataque militar. O verdadeiro medo era que os comunistas pudessem dar a volta ao sistema a partir do seu interior. Nesta hipótese não é só um afrontamento militares entre dois armazes era também a implantação de uma revolução. E nos países de Europa ocidental, em Itália e em França em particular, havia de partidos comunistas que eram de uma forma a vantada ou das armazes soviéticas. Então, esta hipótese é muito perigosa e que podemos ter uma oposição muito forte na democracia, mas isso não significa que o oposante está disposto a atrair os interesses do país. As consequências da guerra suja contra o comunismo rapidamente se fizeram sentir na Itália, onde o aparato da defesa decidiu que o stay behind já não era suficiente. Foi formada outra organização que agia na frente doméstica e incluía ativistas da extrema direita. Nascia uma gládio negra. Esta organização da um lado teve uma série de compitos simila da queira da Gladio Vera e isso é o intervento em caso de invasão etc. Dall'altro invece aveva dei compiti de que direi de carácter de contrasto político a quello que era a sinistra. A gládio negra tinha como objetivo a destabilização da opinião pública através do terror de forma a criar a procura de governos mais autoritários. Esta dita estratégia de detenção foi lançada em 1969 quando uma bomba matou 18 pessoas no interior de um banco em Piazza Fontana Milão. Foi através de uma investigação feita a esta atrocidade que se descobriu a existência de uma gládio paralela. Gládio não é estagi Gládio não é as bombas não é as versões é uma estrutura anticomunista que nasce direttamente da guerra fredda e com o spegnerse da guerra fredda vai a perdere a sua funzione. Viceversa nelle indagini milanesi é emerso qualcosa d'altro. Un'altra estrutura questa si radicalmente illegale radicalmente direi eversiva non solo illegittima que é aquela dei núclei de difesa dello Stato. Mentre la gládio bianca era decisamente apolitica la gládio nera e cioè gli NDS sono stati volutamente o comunque è stato accettato l'infiltrazione dell'estremismo di destra ordine nuovo avanguardia nazionale eccetera 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 che sono poi stati coinvolti negli attenti piazza fontana e tutta una serie di altri attenti a partir di documenti revelati quel programma di attentati che forse in parte si pensava da parte dei seguiti di sicurezza statunitensi e anche italiani solo dimostrativo magari senza vittime era un momento di contenimento del pericolo era visto con una benevolenza senza repressione un controllo una supervisione senza repressione agite in fondo ci fa comodo o silencio permanente da nato sobre as operações stay behind é inexplicável porque é que mais de duas décadas após o fim da guerra fria nem a nato nem os serviços secretos ocidentais levantaram o secretismo à volta desta organização até isso acontecer todas as conjeturas são possíveis incluindo a ideia de que algures onde a ameaça russa ainda seja real ainda possam existir redes stay behind on ne sait pas comment demain les choses évolueront donc je pense que un minimum de vigilance n'est pas faux e que a man Legenda Adriana Zanotto